Criada há 60 anos, a boneca Barbie fez parte da infância de mulheres do mundo todo, mas é uma paixão que não passa com a idade. Crianças, adolescentes e adultos são atraídos pelo lúdico da boneca. Esse estilista faz da brincadeira de criança uma exposição para todas as idades. Os modelos de vestidos de luxo que vestiam suas clientes serviram de inspiração para confeccionar as peças minimalistas. Em sua quinta edição, o diferencial desta nova exposição é a venda das bonecas em um bazar com peças e adereços confeccionados pelo estilista. O diferencial da exposição desse ano é porque elas estão todas à venda. Estou vendendo esse meu acervo, mas é porque eu vou fazer outras, entendeu? São muitas, então não tenho onde guardar, armazenar. E cliente pede muito. Por que tu não vende? Por que isso? Porque agora resolvi vender. Modelos com pedrarias, rendas, tules, estilo princesas, com saias bem longas, tem também aqueles adaptáveis para compor ocasiões especiais, com elegância e conforto na medida certa para diferentes momentos de uma festa. Sem bonecas compõem a exposição. O estilista teve um trabalho minucioso na confecção das peças. É só parar e observar que vemos que poderíamos usar qualquer uma delas. É porque eu faço, eu sou estilista e faço as roupas normais, em tamanho grande. Aí comecei a fazer em miniatura. Aí as clientes começaram a gostar e pediam que eu reproduzisse. Eu fazia o vestido para elas e reproduzia para elas guardarem a boneca por um tempo determinado. Aí começou esse meu projeto de fazer essas bonecas em miniatura. Esta edição está no Palacete Gentil Braga, na Rua Grande. O incentivo à arte local, já que a alta costura envolve, além de muito bom gosto, muita arte. Olha, a Universidade Federal do Maranhão tem esse papel importantíssimo, através da Proreitoria de Extensão, de estar encampando, estar abrindo espaço para artistas maranhenses, em especial, para dar lugar, para mostrar o seu trabalho. Essa é a missão de trabalho de extensão da Universidade. E aqui no Palacete Gentil Braga, com duas galerias, a Galeria Antônio Almeida e a Galeria Maia Ramos, nós abrimos através de edital e através até mesmo de pedidos para que o artista venha expor sua obra, mostrando para o público aquilo que ele tem de real para vender, para registrar, em termos de artes práticas em São Luís.